O principal objetivo é não perder, a gente não tem perdido, isso daí também é muito importante, a gente trabalhar não com derrotas, se ganha por 1x0 é porque não fez muitos gols, se ganha por 2x1 é porque fez dois gols e tomou um. A gente vê equipes aí que ganham jogos de 1x0, 6x0, gol sofrido, e a gente não vê tanta cobrança assim, mas o São Paulo é como eu falo, é o maior de São Paulo na minha opinião e eu tenho certeza, vai ser sempre o mais cobrado, isso daí não tem problema algum, a gente vai trabalhar cada dia mais para melhorar. Só que tem o seguinte, eu concordo com o Michael, de que o São Paulo é o maior dos clubes de São Paulo, é tricampeão mundial e nunca foi rebaixado, eu concordo com o Michael.